Sejam todos bem-vindos a Ilha de Sonar Esta é a Ilha de Tomas Onde nada vale mais que a amizade E se precisar de ajuda, me chame, eu quero Não precisa esquentar E até a menor locomotiva É capaz de fazer coisas grandes Viva, nós pegamos a pílula Toma-se seus alunos De esta maneira, nós vamos ter uma casa mais barata Que o caminete